Já começaram as apostas para a Mega da Virada. 550 milhões de reais é o valor do prêmio estimado. O maior da história da Mega Sena. Eu tenho como tradição, todo final de ano, a gente tem aquelas tradiçõesinhas. E uma das tradições é justamente fazer a Mega da Virada. Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dos 60 disponíveis. O apostador, se quiser, ainda pode deixar que o sistema escolha os números. O valor da aposta simples com 6 números é de 5 reais. E ainda tem os bolões. O bolão é uma excelente maneira de você poder apostar em mais números. Quanto mais números você seleciona, maior a possibilidade de você acertar. E aí os nossos lotéricos, na Casa Lotérica, você tem a opção de comprar a cota na Casa Lotérica com aquele grupo de amigos que resolveu juntar o dinheiro e fazer o jogo. Pode ir na Casa Lotérica e fazer o bolão. As apostas podem ser feitas em vários pontos oficiais das loterias Caixa. São mais de 13 mil espalhados pelo Brasil. Se você já fez a sua aposta, fique atento aos próximos dias. O resultado do ganhador sai no dia 31 de dezembro. Nós temos, assim, ano passado o prêmio foi bem grande também, por volta de 380 milhões, foram dois ganhadores. Mas a gente tem um concurso mais antigo, que foram mais de 80 ganhadores e foi bolão. Então você faz a aposta conjunta e o valor fica particionado ali, a forma de recebimento é o mesmo, vai lá na agência e, levando sua documentação, prontinho. Obrigada. Obrigada.